Se é pra falar do nosso amor Deixa que eu sei falar Você sabe bem melhor que eu Eu te amo e sempre vou te amar É lindo amanhecer nos teus braços e olhar pra você Acariciar tua pele e beijar você Me dá uma vontade de fazer amor Eu fico o dia inteiro esperando Só você voltar com aquele jeito manhoso Que me faz acreditar Que você entrou na minha vida De vez pra ficar Se é pra falar do nosso amor Deixa que eu sei falar Você sabe bem melhor que eu Que eu te amo e sempre vou te amar Se é pra falar do nosso amor Deixa que eu sei falar Você sabe bem melhor que eu Eu te amo e sempre vou te amar É lindo amanhecer nos teus braços e olhar pra você Acariciar tua pele e beijar você Me dá uma vontade de fazer amor Eu fico o dia inteiro esperando Só você voltar com aquele jeito manhoso Só você voltar com aquele jeito manhoso Que me faz acreditar Que você entrou na minha vida De vez pra ficar De vez pra ficar Você sabe bem melhor que eu Você sabe bem melhor que eu Eu te amo e sempre vou te amar Você é pra falar do nosso amor Deixa que eu sei falar Você sabe bem melhor que eu Eu te amo e sempre vou te amar Você é pra falar do nosso amor Deixa que eu sei falar Você sabe bem melhor que eu Eu te amo e sempre vou te amar